Com relação ao projeto, quando você contrata uma empresa para fazer os armários planejados da sua cozinha, geralmente essa empresa vai te entregar diversos desenhos e documentos, entre eles o projeto dos móveis, claro. Vai te entregar também o layout do ambiente, o detalhe de pedra da bancada, do rodamão e do soco. Eles vão te entregar também uma planta de locação de pontos elétricos e hidráulicos. No caso de você ter uma lava-louça, por exemplo, a empresa vai ter que te passar onde que ela quer que fique o ponto hidráulico da lava-louça para que ela se encaixe certinho no projeto. E algumas empresas também te passam até especificação dos eletrodomésticos. É bom destacar para vocês que cada empresa possui seu próprio padrão de acabamento e medida. E quanto mais o ambiente estiver de acordo com o móvel, melhor será o resultado final. Então, se você está construindo ou reformando, antes de fazer a instalação da bancada e de qualquer ponto elétrico hidráulico, escolhe a empresa que vai fazer os seus móveis. Assim, ela será responsável por te passar todas as informações necessárias para que sua cozinha fique perfeita. Não tem erro. E se tiver erro, a curva vai ser deles.